Cê é o Lucas, eu sou verdadeiro, baixinho desse jeito, pelo visto tem o Lucas no formigueiro Já veio esse filme, que tá na vitrine, que eu vou fazendo mano, não te suprime Aê, você falou que eu sou pequeno, mas pode parar na rima que o talento é extremo Aê meu mano, é nessa que cê se fudeu, você falou que eu sou pequeno, teu dom é menor que eu Tem que parar pra raciocinar Aê meu mano, deixa eu te explicar, aê bagulho é dedo sem calma, pode falar de pequeno Eu também sou zé pequeno, defensor do consumidor Aê meu mano, eu chego aqui na palinha, teu zé pequeno, então pode correr que hoje chegou Mané galinha Aê bagulho é dedo, você se fudeu, tá ligado que você perdeu Sou mané galinha, meu mano, não se esbaja, só que dessa galinha hoje pra mim vira canja Aê, cê tá ligado, eu vou falar pra tu, sou zé pequeno do consumidor, porra, vai tomar no cu A zé é o consumidor, só que cê não é uma pessoa, consome tudo, só não consome uma rima boa Aê meu mano, a que cê não se situa, quem falou que a boca é tua, aê A garoto, gostei aí, bom aí A boca é minha, eu mando na palinha, eu vou rimando agora que eu chego sem gracinha Até esqueci o que ia falar, mas sua rima foi boa, aê, mas eu vou rimando aqui, eu não tô à toa Quem esqueceu o que cê ia falar, por que minha rima em brasa, por que não esquece que o merda de MC mete logo o pé pra casa Aê meu mano, bagulho é louco, cê tá rimando comigo na batalha, meu mano, cê passa sufoco Porra garoto, é isso aí Aê pedi um negócio pra vocês, roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Segue! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Segue! Aê Aê meu mano, eu chego aqui na batalha Sinceramente, cê tenta rimar, só que você é só da falha Você é o MC falho, contigo não tem trabalho, por que cê não demonstra nem um pico de vocabulário Aê, meu mano, na improvisada, falou que não tem trabalho comigo, mas eu dou trabalho na rima de carteira assinada Aê, cê entende? Vê se pega essa visão, acho que você não entende, por que não representa a nova geração É com carteira assinada, rime comigo, tem medo do jeito que rima mal, demitido sem desemprego Aê, cê, aquele salão vizinho que você recebe, você é um lixo de MC que não tá que voltar pra casa, sua merda que você não tem Sério Mas eu represento no improvisado, represento no legal e talvez no futuro represento o caso apresentado Aê, cê tá ligado e você é fraco, meu mano, contra você ainda seu espírito é bem opaco Aê, meu mano, você falou que se aposenta na rima, acho melhor logo porque eu chego e elevo o clima Do jeito que você rima ou até rimava, do jeito que se você for se aposentar, rima desse jeito a aposentadoria acaba Aê, cê tá ligado que você é um babaevo, aê, meu mano, eu sigo aqui no procedente Antes da minha aposentadoria acabar, eu chego a acabar com você Cê vai acabar comigo, tá preparado pra isso, tem um pingo de rap, demonstra compromisso Aê, meu mano, cê manda rimar mal, não disfarça, pode olhar pra baixo, coloca o lado do talento e depois já apanha e fica sem graça Aê, não é isso não, eu rimo porque eu quero olhando pra baixo, cê tá ligado, meu mano, eu não me rebaixo Porque olha só, deixa eu te explicar, eu rimo olhando pra baixo, é pra sua cara feia não vim me atrapalhar Que isso, perúdima batalha da noite, semifinal, Doug, Lucas, MC Lucas, Doug, barulho que me referiu a rim o freestyle do Lucas Doug, MC Doug Doug